Olá, outros espectadores, mais um vídeo. Hoje eu gostaria de compartilhar algo que sempre me questionou internamente, desde que eu me tornei vegano. Nós sabemos que o Natal, as festas de Ano Novo, são celebradas como épocas festivas, como épocas de vida, como épocas de amorosidade, união, compartilhamento, amor, paixão, é amizade, interação entre nossos entes queridos. E qual é a primeira coisa que nós fazemos no Natal e no Ano Novo? Nós temos que começar a verificar por que nós celebramos o Natal. É visto como, literalmente, o nascimento do Salvador, o nascimento de Jesus, o nascimento do ser que vai dar a luz e levar as pessoas a um caminho melhor, a um caminho mais de amor e união entre os seres humanos. E nós visamos o quê? Literalmente, a paz, a união. Todos nós, internamente, queremos paz e amor entre nossos entes queridos. A gente não gosta de ver guerras, a gente não gosta de ver matanças, a gente não gosta de sofrer, a gente gosta de estar bem, estar bem com a nossa família, estar rindo, estar curtindo, estar celebrando, estar rindo. Por quê? Porque as sensações ruins amarcam, nos danificam, literalmente nos adoecem e nos matam por dentro. Então, como nós conseguimos externar a paz? A gente pensa em paz sem perceber que, primeiramente, nós precisamos estar em paz. E como que nós estamos em paz? Com o nosso organismo estando saudável. A paz, eu gosto de sugerir que ela é, na verdade, bioquímica. Ela vem de um organismo em homeostase, um organismo em equilíbrio. Então, nós já temos dados científicos que animais, quando consomem simplesmente diferentes tipos de alimentos, eles ficam mais agressivos. E quando eles consomem certos alimentos, eles ficam mais dóceis. Mesmo habitando num habitat natural, selvagem, e comendo comida natural. Nós sabemos que cidades grandes são correlacionadas a psicopatologias, correlacionadas a um aumento de doenças mentais. Então, ou seja, quando você está num ambiente mais pacífico, num ambiente mais natural, você se sente mais em paz. Se você já foi pra uma fazenda, concorda que você se sente muito mais calmo do que o centro da cidade? E isso não é só você se sentir, a gente consegue mensurar a nível fisiológico e bioquímico. As alterações. Então, nós conseguimos perceber que nós queremos a paz, mas nós não estamos agindo de acordo com obter essa paz. Por quê? Porque, primeiro, nós não precisamos nem de dados científicos, só questionar. Como que nós comemoramos o nascimento do Salvador? Ficando bêbados. Falando alto e gritando. E comendo excessivamente, comidas extremamente pesadas, principalmente, assassinando animais e colocando-os em cima da mesa. Nós já devemos começar a questionar nossos hábitos e olhar para os filósofos gregos que sugeriam que, enquanto o ser humano for assassinar os animais inferiores, os animais como um todo, que eles não são inferiores, nós nunca vamos obter a paz. Então, sim, a paz mora no nosso prato, primariamente. E mora também nos nossos hábitos de vida. Não sei se vocês acreditam no Evangelho e o Seno da Paz, não sei se vocês são religiosos, mas o Evangelho e o Seno da Paz é um livro em prol do crudivorismo, sugerindo que, na verdade, nós deveríamos viver de alimentos cruz, porque eles são mais, eles são literalmente vivos, e isso constrói, ao invés de destruir nosso organismo. Ele consegue manter a vida dentro do nosso organismo, apesar de ser um conceito mais teológico e mais religioso e não científico que nós, da área acadêmica, podemos questionar. E todo mundo que ouve sobre energia ou sobre a visão do alimento estar vivo começa a falar, ué, mas isso é... não. Se a gente parar para pensar, uma banana tem metabolismo. Você creta hormônios, enzimas, então... E ela tem uma taxa de vida, um tempo de vida, como seres humanos, como qualquer tipo de organismo vivo, que é rico em água, rico em células. Por quê? Porque a substância está literalmente viva. E ela tem compostos bioativos, como o nome já fala, biológicos, então tem que estar vivos, que interferem em toda a sua fisiologia. Então, a vida vem da vida. Você quer ter um corpo vivo, emanar paz, se sentir em paz? Você precisa estar coabitando com a vida do planeta. Estar em contato com a grama, com o solo, com as árvores, com os animais, com o planeta, com as frutas, com outros seres humanos, praticando ações benéficas, doando o amor, doando o seu tempo, fazendo o bem, praticando o amor, fazendo o sexo, tendo relações. Assim, nós conseguimos emanar a paz. Porque a gente sabe até mesmo pela literatura, o arcadismo, o modernismo, já sugeriu um mito do bom selvagem. Sugerindo que o ser humano na natureza é benéfico, pacífico, altruísta. Só que quando é removido da natureza e colocado dentro da civilização, ele se torna mau. Por que será? Eles já tinham essa perspectiva sem dados científicos. E hoje em dia, os dados científicos começam a mostrar a alteração psicológica da deficiência de nutrientes. A alteração psicológica por viver entre quatro paredes, ao invés de viver na natureza, como nós evoluímos durante milhões de anos. Eu só gostaria de deixar a reflexão que, para o nosso Natal, para o nosso Novo, vamos celebrar, mas celebrar a vida com amor, carinho, interações sociais, mas sem as coisas que denigrem a vida, danificam o organismo. Você não precisa de dados científicos, você não precisa que eu fale a você que álcool é um veneno protoplasmático, ou seja, um veneno às suas células. Um veneno que corre dentro do seu sangue. Você não precisa perceber que você não come banana fermentada, porque tem um nojo, você fica... Você tem uma repulsa. Então como que a gente vai fermentar grãos, que são menos fisiológicos ainda, o ser humano, industrializar eles? Porque hoje em dia a gente já sabe que o álcool não é só a fermentação como foi um dia, ou a destilação como foi um dia. E mesmo assim, a natureza não fez esses produtos refinados, ela fez o alimento. E é isso que deve entrar no corpo humano. E a gente sabe que pessoas alcoolizadas podem literalmente matar as outras, bater nas outras, xingar as outras, sem nem perceber. Então, consumo de álcool não anda lado a lado com a paz. O consumo de, eu diria, em minha perspectiva empírica, e até mesmo em alguns dados científicos, que o consumo de comida cozida também não anda lado a lado com a paz. O consumo de alimentos extremamente hiperproteicos, também eu diria que não anda lado a lado com a paz. Então, vamos começar a emanar vida. Mudar nossa interação social, do foco de comer em excesso, comer comidas pesadas para comemorar, e até mesmo jejuar por uma noite durante a ceia. Por que não? Porque a gente vai para nossas interações sociais pelos nossos entes queridos, pela interação social e não pela comida. A gente come para viver, e a gente não vive para comer. Então, pratica o amor, pratica a paz. Viva em coerência com o habitat natural. Viva em coerência com a natureza. Não refinando, não industrializando, não destruindo, mas sim em harmonia, com alimentos, literalmente, que foram influenciados pela luz do sol, foram influenciados pelos minerais, pelas vitaminas, por tudo que a planta cria em prol de uma harmonia biológica e bioquímica dentro de você. Então, pratique o amor, pratique a paz, remova os animais do seu cardápio, remova a exploração animal do seu cardápio, e vá além, dê um passo além. Seria, literalmente, não queimando o seu alimento. Comendo ele, como Deus, o Criador, a natureza, qualquer que seja a sua crença, criou. Como eles aparecem, e como os seres humanos comeram, até o início do cozimento, há 10 mil anos atrás, o início da industrialização, há 100 anos atrás, a gente comia comida como dava na horta. E pode ter certeza, isso influencia no seu comportamento. Eu não vou apresentar dados científicos no vídeo atual, se você quiser, tem uma imensa, vasta literatura mostrando dados científicos, mas é simples. É só olhar para o nosso lado. Como as pessoas estão estressadas, como elas brigam, como elas estão desarmoniosas. harmoniosas. Casais, irmãos, família, você anda do lado da pessoa, ela está no trânsito, se xingando, já sem nem você ter visto o que você fez para ela. Então, mais amor no coração. Eu acho que ele não começa por a gente tentar externar amor, quando a gente não está com o amor de dentro de nós. O amor, ao meu ver, vem de uma bioquímica saudável. Então, praticando atividade física, dormindo cedo, pegando sol, comendo alimentos adaptados a essa espécie, você vai ver que você está num clima interno muito mais pacífico, muito mais benéfico, muito mais altruísta. É a minha vivência. Já há 11 anos vivendo de alimentos crus e vivendo de forma extremamente natural. Eu consigo externar muito mais a paz, estar muito mais em paz comigo e com as outras pessoas, não me autoflagelar através dos meus hábitos doentios e cuidar mais de mim, do próximo, da natureza, dos animais. Eu desejo de coração que você viva saudavelmente, volte à natureza e você conseguirá levar a paz a mais gente. Como o próprio Gandhi diria, mude-se a si mesmo que você consegue mudar o seu redor, mudar o mundo. Muito obrigado. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra da mala direta do site, do blog e segue nossos dois perfis no Facebook, dá um like na fanpage do Facebook, segue o Instagram, fica ligado nos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano, principalmente nossos dois retiros ocorrendo aqui no espaço do Saúde Frugal, em Sacoarema, e muita, mas muita, paz, harmonia, saúde frugal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho